Você é um robô? Na verdade, eu sou uma androide, Lina. Ó, você pode ver pela cor da minha pele, tá vendo? A minha pele também é diferente. Eu sou o quê? Animação mineira chegando às telas do Circuito Nacional e o diretor do filme, Placa Mãe, tá aqui pra conversar com a gente. Sempre que a gente vai fazer uma coisa, acho que é legal pôr um pouquinho da gente, né? Ser mineiro não era tão legal, não, mas hoje em dia tá mais legal ser mineiro. Então, eu fico feliz aí que as pessoas tenham gostado disso. E essa Minas tá ali no cenário e onde acontece essa história. Mas é Minas Gerais num futuro aí distópico, né? Ei, ei, Lina, vem cá, vou imitar o trem. É, porque sempre que a gente fala de futuro brasileiro, você pensa, tipo, um futuro mais americano, tipo o Blade Runner. E o Brasil, ele tem uma coisa que é dele, assim. A gente tem uma forma nossa que, tipo assim, se você vai em Belo Horizonte, por exemplo, você tem prédios super modernos com prédios do lado dos anos 50. Então, a gente vai evoluindo esses que eu chamo de soluços, né? A gente vai evoluindo aos poucos e, ao mesmo tempo, vai ficando aquele rastro da nossa história. Reconhecimento facial padrão. David, 11 anos. E Lina, 7 anos. DNA compatível. Irmãos de irmãos. Mesmo pai e mesma mãe. Tem esses irmãos órfãos pra serem adotadas. Uma menina menor e esse menino maior. Se as crianças são maiores, é muito difícil elas conseguirem um lar. Se elas são irmãos, elas têm que ser adotadas juntas. E aí isso torna mais difícil. Se elas forem negras, mais difícil. Se elas tiverem, uma delas tiver deficiência, mais difícil. Então, assim, foi construindo essa realidade, né? Que é uma realidade, infelizmente, que acontece no país. Mas, ao mesmo tempo, que ali elas, no momento, elas acham um pouco estranho. Principalmente a mais nova. Mas elas entram. Tipo, ah, é melhor ter uma mãe robô do que não ter mãe nenhuma. E o antagonista dessa história é alguém que lida com uma manipulação da comunicação e com fake news. É, ele, na verdade, ele usa, ele distorce a realidade pra conseguir o que ele quer, né? Os humanos precisam manter o controle da situação. E você realmente tá pensando o futuro e colocando essa garotada pra pensar o futuro? É, primeiro, mostrar que todos esses avanços tecnológicos, eles vão ter um impacto social. E eu queria que as pessoas prestassem esse público, né? De 9 a 11 anos, que é mais ou menos o nosso público, ideal, assim. E aí eu queria que eles pensassem sobre isso, assim. Como é que essa tecnologia tá moldando a nossa sociedade? E como é que isso vai impactar a vida deles enquanto adolescentes mesmo? Ele dá vida, que amor, brincadeira, vela. Eles se amaram de qualquer maneira. Flaca Mãe, em breve.